Música Bem amigos, bom dia, ou boa tarde ou boa noite, mas eu estou aqui no início do dia, nessa manhã onde o sol está nascendo aqui, no novo bairro da cidade, um novo local onde vai ser construído um novo bairro. Já iniciou esse loteamento Bom Viver, aqui ao lado onde o sol está nascendo, meus amigos e minhas amigas internautas. Aqui Araci, Bahia, um novo bairro da cidade está surgindo, um novo bairro, loteamento Bom Viver, aqui do bairro da Abraúna para o povoado do setor. É, meus amigos, Araci está crescendo, viu? Araci está crescendo, aqui está sendo construída novas casas, casar individual, casa particular, né? O loteamento Bom Viver, aqui onde era a fazenda do saudoso Pedro Araújo. Pedro Araújo, né? É, aqui o novo loteamento, aquilo que havia antigamente, era uma fazenda. Fazenda de gado, de cinzal, de cinzal, meus amigos e minhas amigas. Aqui tem um riacho que vinha lá do Riacho do Pé de Serra, lá do Bonfim, que passa no Tiracó, ao lado do Poço Juliana. Loteamento Bom Viver, Bom Viver. Meus amigos e minhas amigas, olha o sol nascendo aqui, nesse novo bairro que está surgindo em Araci. Aqui era uma caatinga fechada, cheia de cinzal, de agaroba e vários tipos de plantas da caatinga, planta nativa da caatinga. Aqui na estrada daquele Igaraci, povoado do setor Teofilândia. Aqui vai para o Cafuba, fazenda do Cafuba, do saudoso Lió, do Cafuba, do saudoso Zé Luiz. Várias fazendas aqui ao lado, meus amigos e minhas amigas. Fazer um passeio aqui, mostrar um pouco desse local, aqui desse novo bairro de Araci, loteamento Bom Viver. Aqui poderia ser chamado, é, um loteamento Bom Viver, né? Mas aqui era o riacho do Tiracó, que liga Tiracó, que vai para o sul das madeiras. Aqui dá para ver uma bela visão da Serra do Setor. Serra do Setor, Serra do Setor, aí a Serra do Setor. Vou puxar um pouquinho aqui para a minha câmara, Pedro Lopes. Aqui, olha, olha, meus amigos, aquela Serra do Mundo Cruzeiro do Setor. Olha como é bonito, está lembrindo, está lembrindo lá, lá no setor. Mais uma vez, o sol nascendo, o sol está nascendo, meus amigos e minhas amigas. Que beleza é a natureza. Que legal ver o sol nascer nessa manhã maravilhosa, nessa manhã bonita, aqui em Araci, temperatura boa do mês de agosto. Que beleza, meus amigos e minhas amigas. Estou aqui, amanhecendo o dia, nessa manhã bonita, estou fazendo um passeio de pedal com a minha calóia antiga. Minha calóia antiga ali, está ali parada. Estou aqui fazendo esse passeio maravilhoso, um passeio ecológico, mostrando o novo bairro da cidade, o novo local que está surgindo um novo bairro de Araci, meus amigos e minhas amigas. Estou aí com a minha mochila, vou até ali a Samambaia, fazer um passeio de bike, passeando, na estrada que liga bairro da Abraúna, Araci, que vai para o setor. Tem pessoas andando aqui, andando, olhando, essa estrada, esse espaço maravilhoso. Maravilhoso. Olha o sol como está brilhando. Olha o sol, meus amigos. Que beleza rara. Está aqui, nessa manhã, o sol nascendo. Estou vendo todos os raios. que legal. Que beleza. Ver o sol nascer, logo cedo, nessa manhã, maravilhosa. Meus amigos e minhas amigas. aqui, nesse espaço maravilhoso. O novo bairro está surgindo, só nascendo, e o novo bairro nascendo em Araci. O novo bairro aqui, em Araci, meus amigos. O pessoal aqui andando, já é Cuscuz. Chega aqui, Zé. Passeando aqui, visitando aqui, o novo bairro da cidade que está surgindo, né? Bom dia, Zé. Bom dia. Chega aqui ao lado do sol. O sol está lá. Fica aqui ao lado do sol, nascendo. Vem a beleza. Você é morador do Tiracó. Você está aqui hoje, passeando, andando, te fazendo um exercício físico. Estou vendo o crescimento de Araci nesse novo bairro que está surgindo. Bom dia. Bom dia, bom dia. Estou fazendo um exercíciozinho, né? Em relação ao novo bairro, é importante, né? Para o desenvolvimento da cidade, né? É isso. É importante, né? Vem a Araci crescer. Com certeza, com certeza. Daqui a 20 anos, Araci está chegando no setor? Esperamos que, no mínimo... Na metade do caminho, né? É isso aí, Pedro. Valeu, uma boa andada, né? Eu estou pedalando, ó. Minha calóide tem 70 anos. Eu cheguei a 29 em casa. Eu vou agora fazer um passeio. Ah, você vai primeiro que eu, viu? Rapaz, mas você vai chegar primeiro. Será, rapaz? Chega, com certeza. Aqui, Zé. Aqui é lá que passava o Riacho Tiracó, né? Isso, aqui embaixo. Agora, esse Riacho aqui, é na água de sal, vinha lá da Serra do Bonfim, né? Não é, Zé? Isso mesmo. Lá de cima, da parte de cima, lá. Agora, o pessoal precisa limpar, não jogar lixo aqui na estrada, né? É importante isso. Olha só, meus amigos. Infelizmente. Eu quero fazer um apelo, povo de Araci, não jogar entulho aqui na estrada que liga Araci e setor, né, Zé? Vou adiantar. Isso mesmo. Valeu, bom passeio. Essa estrada é ecológica, bonita, né? Olha só como está brilhando em Araci, canal Florento Mandacarô, mostrando aqui o novo bairro, nascendo o novo bairro em Araci, e o sol nascendo, e está nascendo o novo bairro da cidade. Meus amigos e minhas amigas, olha só. É grande, viu? Esse é o loteamento bom viver aqui que liga Araci ao povoado do setor, na saída que vai para o setor Telfilândia. Aqui é um bairro bonito. Vai ser bonito aqui, ao lado da Caatinga, ao lado dos pés de Braúna. Olha o pé de Braúna ali, ó. Olha o pé de Braúna, meus amigos, aqui nesse paraíso. É por isso que botaram, colocaram o nome, loteamento bom viver. Loteamento bom viver, meus amigos. Agora eu peço ao povo que não joguem túlio na estrada. O povo que não joguem túlio aqui nesse local, ainda está sendo construído as novas casas. O novo bairro da cidade, meus amigos e minhas amigas. Está vendo aí? Olha aqui, até os passarinhos cantando. Olha só, meus amigos, aqui no Espaço Bom Viver, um novo bairro. Ah, que beleza, natureza, meus amigos, natureza, natureza. Olha só, que legal, Pedro Lopes. Amanhecendo o dia aqui, nessa manhã maravilhosa, bonita, aqui no novo bairro da cidade. Beleza, compartilha, inscreva-se no canal Flor do Mandacaru, compartilhe, viu? Vocês já lembram do canal? O canal Flor do Mandacaru veio para mostrar as histórias, as localidades de nossa terra, da região do Sinzal, do sertão baiano, meus amigos e minhas amigas de Aracir. Vou dar um passeio agora, vou até ali o Cafuba, ver o Sinzal, ver como está a caatinga do nosso Aracir. Aí, meus amigos, mostrar do outro lado aqui, aqui no, onde está nascendo o novo bairro da cidade, fica aqui de frente essa caatinga bonita de Sinzal aqui, a estrada do setor, de Aracir, setor. Olha aí, olha aqui, loteamento, bom viver. Estão construindo casas, aqui, né? Mais do outro lado aqui, aqui, o lado da fazenda, uma roça, cheio de gado aqui, loteamento, ainda tem comida aqui para o gado comer aqui, os carros vêm do setor, região, de Telfilândia, Samambaia, Cafuba, aqui, aqui, no novo local onde está sendo construído o novo bairro da cidade, o bairro mais novo, é o Caçula de Aracir, é o Caçula de Aracir. Um loteamento, bom viver, meus amigos e minhas amigas, aqui dá para ver o sol nascer, agora as nuvens estão aí, passando ao lado do sol, da lua do sol, né? Aqui, nesse amanhecer do dia maravilhoso, sentindo o cheiro da Caatinga, o cheirinho da natureza, o cheirinho da flor, da quixabela, do pó de rato, da umburana, do pó de rato, do cinzal, olha aí o homem do leite, meus amigos, olha, chegando aqui, Nailson, chegando passando aqui, no novo espaço, Bom Viver, Nailson, que vai buscar o leite, todos os dias, esse homem tem uma história, a história do, desliga a moto aí, Nailson, bom dia, bom dia, Pedro Lopes, é um prazer imenso, encontrar com você, aqui no novo bairro, da cidade, o loteamento, o Bom Viver, aquilo lá, é ao lado do, pertinho da cidade, Nailson, um prazer imenso, como é que é, Nailson, você vai contar essa história, dessa mulher de branco, que você, vai vender leite, todos os dias na rua, Nailson, vai pegar aí, Raimundo do Sato, né? É, Raimundo do Sato, prazer é meu, Pedro Lopes, falar com você, sim, aqui nesse espaço, muito bonito, né? A mulher de branco, assombra todo mundo, Pedro Lopes, todo mundo, se assombra com essa mulher aí, é verdade, que você vinha com leite, quando chegou na rua, a leiteira, tava tudo cheio de leite, quando você foi distribuir o leite, não tinha mais leite, alguém bebeu esse leite no caminho, você não viu, é verdade? Verdade, verdade. Que dia foi isso? Foi isso, foi quinta-feira. Quinta-feira? Quinta-feira. Cinquenta litros de leite? Cinquenta litros de leite. E quem bebeu esse leite na estrada? A mulher de branco, a mulher envurtada. É mesmo, rapaz? Enfurtada, ninguém vê essa mulher. Ela pegou o leite e levou, você não viu? Não veio, não veio. Olha, nessa estrada, ao lado da Abraúna. Eu fiquei todo arrepiado. Ao lado da Abraúna, aqui pertinho do, onde está construindo o novo bairro. Novo bairro do... Do Bom Viver. Aqui no Riacho que vem lá da Serra, do Tiracó. Isso, isso. Olha a Abraúna ali, foi aqui debaixo, não foi? Foi isso. Debaixo desse pé de Abraúna, meus amigos. Olha a Abraúna ali, Nailson. Nailson. Olha a Abraúna, olha a Abraúna aí, essa Abraúna tem história. Tô em Lima e Santos, gravou um vídeo comigo. E ela estava tipo em cima do, 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 em cima da Abraúna, Pedro Lopes. E ela parou a moto, para você dar carona a ela? Dar carona, daí a pouco eu peguei a me arrepiar todo, e quando eu cheguei na rua, não tinha mais nenhum pingo de leite nos vasos. Ela bebeu 50 litros de leite? Bebeu 50 litros de leite. Olha, esse aqui, foi nessas duas leiteiras aqui. Duas leiteiras, rapaz, é verdade mesmo? Verdade, verdade. Tô me arrepiando aqui, rapaz. Verdade, verdade. Olha como eu tô, meus cabelos, Nailson, você tá tremendo, Nailson? Tô tremendo, tô tremendo. Tô com medo? Eu não tô com medo não. Tô com medo da minha tacada de novo aqui. Olha o Jorge, o Zé Mundo Sato, olha o Zé Mundo Sato. Quem vai pegar o leite agora, Zé Mundo Sato? Quem vai pegar o leite agora é... Olha o carro. Olha o carro aí, Nailson, viu? O carro aí, se não for mulher de branco, olha. Olha aí o carro aí, olha. Olha o carro aí pro setor, Samambaia, né Nailson? É, Samambaia. Então, então Nailson, olha, cuidado, viu? Cuidado, eu tô aqui nesse bairro, onde tá nascendo o novo bairro da cidade, mas a gente tem que ter cuidado, né? Mas se eu voltar agora, quando eu pegar você. Quando eu voltar, vou ter o máximo cuidado, o máximo cuidado. parece que ela gostou de você, viu? Rapaz, eu tô fora, tô fora. É mesmo? Tô fora, esse negócio que envolve, eu tô fora. É, rapaz, vai buscar o leite, cuidado, não passar aqui de volta, viu? Que ela vai esperar, ela vai aguardar você aqui no caminho. Valeu, Nailson. Valeu, vai Nailson. Um prazer, um prazer. A mulher de branco bebeu todo o leite de Nailson, agora vai buscar o leite de novo, lá na fazenda Samabaia de Raimundo do Sato. Olha aqui, Pedro lá fazendo mais um passeio aqui maravilhoso, onde está sendo construído o novo bairro da cidade, vai ter meio fio, loteamento, bom viver. Aí ó, o Nailson contando a história, a história da mulher de branco que bebeu o leite na moto, na leiteira dele. Eita rapaz, não é mole não, pegou fazendo um passeio de bike aqui nessa estrada do Cafuba, aqui nesse bairro Bom Viver, o novo bairro da cidade de Alassi, aqui é a turma aí, indo para a zona rural. Aquele abraço, gente boa. A loja Taicon Signatis apoia e incentiva o canal Flor do Mandacaro. E você aí que é aposentado e pensionista de Iniciência, que está precisando de um dinheiro e não sabe aonde, vem até a nossa loja, a nossa loja fica aqui em Telfilândia, na Praça Lomanto Júnior, ou então você pode estar entrando em contato, através do telefone 759-9177-3877. Supermercado Isabela, localizado na Praça do Mercado de Araci, Bahia, número 190, horário de funcionamento durante toda a semana, das 6 às 19h30. Telefone para contato 759-9886-6998, com grande variedade de produtos, como leite de vaca, leite de cabra, pães, farinha de araruta, peixe, coco gelado, natural e no litro, presunto e queijo, cerveja gelada e bebidas em gerais. Supermercado Isabela, Ramilson Caccia e funcionário, agradece a preferência.